Olá, esse é o Juntos Nessa, o programa que conecta você à sustentabilidade. O assunto que vamos debater hoje é muito importante, hortas medicinais. Quem que não quer saber um pouquinho mais sobre esse tema e aproveitá-lo para melhorar a sua qualidade de vida? Aqui comigo a Manuela Mignone, ela é educadora ambiental e ela vai trazer uma porção de novidades para a gente, de conteúdos sobre essa prática da horta medicinal. Explica para a gente um pouquinho o que é preciso para a gente ter uma horta medicinal. Bom, a primeira coisa para a gente fazer uma horta medicinal é a escolha do espaço, né, então ter um espaço adequado para que tenha uma incidência boa de luz, né, você ter o compromisso de conseguir regar, cuidar daquelas plantinhas todo dia e, claro, você fazer uma escolha das plantas que você tem mais afinidade, mas sempre procurar pelo nome científico delas. Esse é um critério básico, né, para que você garanta que a planta que você quer é exatamente aquela, porque nome popular do planeta a gente tem muitas. Sim, então tem que conhecer um pouquinho, quem não conhece tem que procurar lá no dicionário para não errar. E quais são os benefícios, Manuela, da gente ter uma horta medicinal em casa? Bom, o primeiro dele eu já imagino é a proximidade, né, você está ali e já colhe fresquinho, não é? Exato, então acho que o primeiro benefício é a colheita fresca, como você disse, além desse, até autonomia em saúde, né, então para cuidados básicos de saúde, uma hortinha medicinal é ótima. Então, se você está com dor de cabeça, se você teve uma queimadura leve, se você está com dor de estômago, então tratar coisas, doenças de baixa gravidade podem ser muito benéficas com o auxílio da horta medicinal, né? Claro, e também tem que deixar sempre muito claro para as pessoas, que você falou, isso não, em nenhum momento, te oriente ou te direciona para você deixar de procurar o serviço médico, né? Exato. Agora, eu vou falar de critérios, né? Como que eu escolho, qual é o critério para eu escolher as plantas que eu vou colocar na minha casa? Tem a ver com o meu espaço, com a minha luminosidade? Como que eu faço, qual que é o critério de seleção? Então, eu acho que um dos critérios é exatamente a luz, observar como que é aquele ciclo daquela planta. Ela precisa de muita luz, ela precisa de muita água, ela precisa de mais sombra, né? Então, esse é um critério importante para a gente escolher. Outro critério é a afinidade que você tem com aquela planta. E também a busca que você tem por conta da necessidade específica de cada um. Então, também, eu acho que esse é um critério importante, saber qual é a afinidade. Então, bom, eu tenho muita dor de cabeça. Então, eu vou procurar plantas que me ajudem nesse sentido. Nesse sentido. E acho que um pouquinho além também, conhecer um pouquinho as questões de uso, né? Que você tem a quantidade certa para usar, a frequência certa. Eu acho que você, além de escolher a planta, você acaba também entendendo um pouquinho mais dessas questões de tratamento, vamos dizer assim, né? Tem um nome específico quando você se trata com ervas medicinais? Sim, a gente chama de fitoterapia, né? Esse trabalho com plantas medicinais. Dentro da fitoterapia, a gente faz uso de diversas partes das plantas, né? Não só o uso de chá, mas também o uso de óleos essenciais, né? Que isso entra um pouco da aromoterapia. Mas os óleos essenciais também podem ser muito benéficos para o resgate da nossa saúde. E para o ambiente também, que com certeza vai ficar assim bem interessante, né? Exato. Se gostou desse assunto, quer saber mais? Entre no site www.sociambientalonline.com.br Não saia daí! A gente volta já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olá, esse é o Juntos Nessa, o programa que conecta você à sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que muita gente vai se interessar, que são hortas medicinais. Para falar com a gente sobre esse tema, a Manuela Mignone, que é educadora ambiental e sabe tudo sobre hortas medicinais. Manuela, conta para a gente, fale um pouco quais são as principais plantas medicinais, as mais populares, aquelas da vovó, aquelas que todo mundo conhece. Bom, acho que tem uma planta que todo mundo conhece, que é o boldo, que ele é muito usado para quando a gente está assim, ou bebeu demais, ou está com o fígado um pouco ruim. Então ele ajuda bastante, é uma planta medicinais muito conhecida. A babosa, que é uma planta que eu considero muito importante, que ela é largamente usada na indústria cosmética. É para o cabelo, né? Para o cabelo, para a pele. Ela é uma planta, por exemplo, se você teve uma queimadura de sol, se pôs muito ao sol, ela vai aliviar bastante. Que interessante. Ela é uma queimadura, ela serve muito para o cabelo, para a pele, né? Ela é usada há milênios, assim, pela humanidade. Então as mulheres conhecem bem a babosa. Exato. Os chazinhos, fale um pouquinho dos chás. Bom, acho que também a gente pode falar do alecrim, que é uma planta bem popular também e que a gente costuma... Fala que o alecrim é um tônico, né? É um tônico mental. Então se você está muito cansado, ele serve como um café, né? Ele desperta, gente. Olha que interessante aí. Estão aprendendo bastante aqui. O manjericão, que também é uma planta que você pode usar tanto na sua alimentação como em formato de chá, né? Ele é muito digestivo. Então ajuda na digestão. Então se você comeu muito, está aí complicado. Com excesso de alimento, ele vai aliviar um pouco. Tá, o manjericão de cosmético, além da babosa, tem mais alguma coisa? Acho que é a lavanda, que é uma planta muito conhecida, né? Pelo cheiro dela. E também por N. mil propriedades medicinais que ela tem. Uma propriedade muito conhecida da lavanda também é para queimadura. Ela ajuda muito a aliviar queimaduras. A lavanda também é uma planta que ela tem... é um pouco expectorante. Então se você está gripado também, ela ajuda a aliviar. Isso é bem interessante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os saberes tradicionais. Porque isso acho que passa de pai para filho, de vó para mãe, os chás, as ervas, né? A cultura indígena que usa muito isso. Então esses saberes tradicionais. Quando você tem em casa essas ervas medicinais, eu acho que até é um pouco uma forma de você manter vivo esses saberes tradicionais. Na sua experiência, né? Como que isso chegou até você? Como que os saberes tradicionais... Esse conhecimento para você tem alguém da sua família? Conta como foi isso. Bom, acho que é uma coisa... Quando a gente fala de planta medicinal, ninguém sabe nada e ninguém sabe tudo. Porque todo mundo sabe um pouquinho, né? Seja por uma história de família, de alguém que usava, avó, avô, tio, a tia, a mãe. Sempre todo mundo usou alguma coisinha. Minha mãe usava muito argila para tratar ferimentos na minha pele, misturado com chás. A minha avó também fazia uso de algumas plantas, né? Até dos óleos vegetais, muito para passar na pele. Mas esse meu processo aconteceu mais espontaneamente mesmo, quando eu fui estudar naturopatia, porque eu queria estudar mais planta medicinal. E aí, nisso, assim, o saber tradicional, ele está totalmente atrelado. Por quê? Porque a gente se baseia nesse conhecimento que é ancestral, né? E se alinha com o conhecimento científico muitas vezes também, né? Um não dispensa o outro e a gente faz um resgate. Então, quando a gente faz a implementação de uma horta medicinal, por exemplo, numa escola, é a coisa mais linda de se ver. Por quê? Sem dúvida. Crianças, né? Não só as crianças, porque toda a comunidade escolar acaba se envolvendo. E aí, às vezes, você pega as pessoas que são menos valorizadas, né? Como as faxineiras, as merendeiras, e elas são um poço de conhecimento sobre plantas medicinais, sobre o conhecimento tradicional. Então, elas sempre contribuem muito para esse trabalho, resgatando os saberes, acrescentando os saberes e ensinando todo mundo. Então, você acaba vendo, assim, como é possível trocar esses papéis, né? De educador e educador, quando a gente troca sobre experiências empíricas. E melhora a autoestima de todo mundo, a saúde de todo mundo. Se você tem um espaço na sua casa, nas escolas, eu acho que melhora a saúde, melhora a educação e conserva a nossa memória viva e dos saberes tradicionais também. Se você gostou desse assunto, hortas medicinais, quer saber mais? Acesse o site sociambientalonline.com.br. Não saia daí, a gente volta já! Acesse o site sociambiental.com.br 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 Olá, este é o Juntos Nessa, o programa que conecta você à sustentabilidade. Estamos, nós aqui do Instituto Mais, para falar de um assunto muito importante, que é o seguinte, hortas medicinais. Nos remete às plantas medicinais, aos saberes tradicionais, aquele contato com a natureza, o chazinho da vovó. Isso melhora muito a nossa saúde, previne de doenças e, de alguma maneira, relaciona a vida saudável com os ODSs, com o bem-estar, com a saúde e com muitos outros ODSs. É, ele está muito relacionado ao ODS da agricultura sustentável, por ser uma coisa que você cultiva na sua própria casa, a questão da saúde, por ser plantas naturais, medicamentos naturais que você pode fazer através dessa planta, dessa agricultura. A agricultura, isso traz um benefício para a saúde muito forte. Sim, eu acredito que os ODSs 2 e 3, como o Gustavo acabou de citar, o 2, que é a agricultura sustentável e o 3, que é a saúde e bem-estar, são os que mais conversam com esse tema. Eu acho que as hortas medicinais, principalmente para o perfil que a gente quer trazer, que é o de você desenvolver a horta em casa, na sua casa, no seu apartamento. Em pequenos espaços, né? Em pequenos espaços, é trazer autonomia, porque você passa a produzir algo que você vai consumir. Então, isso não deixa de ser autonomia. Então, eu acredito que é um primeiro passo para a gente conhecer, resgatar saberes que foram pouco perdidos, tradicionais, descobrir novas plantas, que a gente está conseguindo catalogar cada vez mais e incorporar essas novas plantas no nosso dia a dia, na nossa saúde. Sem dúvida. Eu acho que as hortas medicinais, não importa o tamanho que você tem, você pode até, de alguma maneira, ter algumas plantas especiais, é claro que você vai ter que pesquisar, para saber qual delas pode ser, vai se... Qual a específica, né? Para cada caso. Para cada caso. Para cada caso. Nesse ponto, eu acho que aquela história do chazinho da vovó, dos saberes tradicionais, mas além disso, os critérios para o espaço que você tem. Isso é muito importante estudar um pouquinho, porque tem a ver com a luz, com a luminosidade. Um espaço, né? Que a planta precisa para se desenvolver. Para se desenvolver, os cuidados que você tem que ter com ela. Para manusear o manuseio. E depois até a forma com que você vai ingerir essa medicação, né? As quantidades corretas, né? Exatamente. As porções, né? E essas plantas medicinais, elas podem ser usadas não apenas, aquele famoso chazinho, para dor de cabeça, ou para outros males, mas também até para questões de estética, para o cabelo ficar mais sedoso, para a pele. Tem algumas plantas que te ajudam na recuperação da pele, quando você tem alguma queimadura e tudo mais. É claro que isso em nenhum momento você deve deixar de procurar os medicamentos ou o médico. Mas as plantas medicinais, elas existem há muito tempo, né, Priscila? Sim, eu acho que elas conseguem alinhar o conhecimento da sabedoria, né, popular com o conhecimento científico. Que eu acho que são coisas que conversam e devem conversar. E de alguma maneira traz o bem-estar para a gente, né? Sim. Então, por isso que elas se relacionam diretamente com o ODS, da saúde e do bem-estar. Então, isso já faz parte da nossa cultura, né? E vai deixar, com certeza, a nossa vida um pouco melhor, um pouco mais saudável. Sim, além da nossa autonomia. Com certeza, com certeza. Quer saber mais? Acesse o site www.sociambientalonline.com.br Acesse o site www.sociambientalon.com.br